Tá filmando Lindo Eu esqueci, tem como bater zoom nela Mas eu esqueci como é que é Eu esqueci, tem como bater Apagou Apagou Dá um toquinho em cima assim Eu esqueci, tem como bater 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 Deve ser aqui, não é? Tem mais ali, mais ali, mais ali Tá cheio de gente Dá uma ligada pra ele Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t